Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, é bom demais, é por sua causa que a gente está aqui, unindo a sua fé com a minha, a gente chega longe, onde houverem dois ou três reunidos, em meu nome diz o Senhor, eu estou ali, e eu tenho certeza que tem mais de um aí do outro lado, então dois, três, cem, trezentos, mil, cinco mil, é muito bom estarmos juntos, e unindo nossa fé, o nosso Deus é onipresente, Ele se manifesta onde eu estou aqui, e se manifesta onde você está também, tá bom? Deixa já seu pedido de oração aqui no chat, escreva com fé, nada de lamento, chorar pitanga, escreva com fé, pelos olhos da fé, crendo no milagre, eu vou ser curado, eu vou ser liberto, eu vou ser livre, minha casa vai ser uma bênção, quero mandar beijo para todas as crianças, tem uma quantidade enorme de crianças que assistem o Clamor da Madrugada com o papai e com a mamãe, como que eu sei disso? Porque elas me abordam na igreja e falam, pastor, estou sempre orando lá com a mamãe e com o papai, que alegria, a oração é libertadora e forma homens e mulheres de Deus, além de você deixar seu pedido de oração, deixa o seu like, se inscreva no canal, pega o link, manda para alguém com uma dedicatória, isso é tão precioso e tão importante, tá? Já já eu vou ler alguns pedidos de oração e vamos rasgar o coração aqui, buscando a Deus, sua graça, sua presença para viver o sobrenatural. Antes disso, eu quero ler um texto, sempre trazemos um texto, eu quero ler hoje, Salmo número 37, verso 7, Salmo 37, 7, Descansa no Senhor, espere nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, de novo, Salmo 37, 7, Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes, não fique nervoso, por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, primeira coisa que o salmista propõe, calma, descansa, descansar em Deus vai te fazer evitar a ansiedade, descansar em Deus vai te fazer diminuir o estresse, porque você vai dizer verbalmente, eu confio no controle de Deus, claro que não tem nenhum botão na gente, que nos faz descansar assim do nada, onde é que eu aperto aqui que eu descanso, mas descansar em Deus é um estilo de vida, onde diariamente eu relembro o óbvio, eu confio em Deus, eu confio em Deus, descansar no Senhor é esperar nele, para tudo aquilo que não está acontecendo, para tudo aquilo que está me ameaçando, para tudo aquilo que está me deixando nervoso, furioso, bravo, para tudo isso eu vou confessar a mesma coisa, eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, eu me deleito no Senhor, e aí ele vai falar algo importante, porque existe uma esperança que é paciente, uma esperança que ela não vai se moldando pelos acontecimentos, porque tem semanas que não vão acontecer nada, tem períodos que são períodos de silêncio, o próprio Salomão vai dizer em Eclesiastes 3, que é um tempo para todo propósito debaixo do céu, e tem tempo que nada acontece, tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir, tem tempo de plantar, tem tempo de arrancar, tem tempo de tudo, e tem tempos que nada acontece, e sua esperança, se for uma esperança condicional, você vai arriscar falar grandes bobagens, como por exemplo, Deus não existe, Deus não me ama, Deus não está comigo, Deus me abandonou, não, você precisa focar na presença de Deus, na unção do Espírito Santo, crendo que Deus está com você, então esperar em Deus é um ato de fé, é uma briga consigo mesmo, seu maior inimigo não é o diabo, seu maior inimigo é sua alma, pratique a paciência, declarando, os planos de Deus são os melhores, quando tiver aquela raiva, aquela fúria, aquela indignação, repita para si mesmo a palavra, repita que o Senhor é o teu pastor, e nada vai te faltar, repita que o Senhor está com você, repita que Deus tem planos melhores, que você não é capaz de enxergar tudo, e Deus tem o controle, e outra coisa importante, evite a indignação, diz o salmista, a gente tem o tempo todo informações reais, chegando no celular, e redes sociais, whatsapp, o tempo todo a gente está sabendo dos movimentos das outras pessoas, quem compra, quem vende, até porque no mundo tão frágil, tão frágil, as pessoas elas são tão carentes, que elas precisam ficar o tempo todo postando suas conquistas, suas alegrias, porque dá a sensação de que isso é real e não é, e algumas vezes você está indignado, porque está fazendo as coisas certas, e aí tem uma pessoa que não lida com as coisas certas, e está crescendo, está desenvolvendo, e aí começa a vir aquele sentimento de inveja misturado com indignação, não é justo, eu trabalho, eu sou fiel a Deus, e o fulano ali não é nada, e prospera, a Bíblia diz, não se indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, foco no Senhor, não é como começa, é como termina, a própria palavra diz que melhor que o começo de todas as coisas é o seu final, e algumas vezes você está vendo um capítulo da história de alguém, um único capítulo, e está achando que tudo ali terminou, não, continua fazendo o seu, continua focado na porção que Deus colocou na tua mão, para de ficar nervosinho, para de ficar nervosinho, revoltado, foque na sua jornada, evita olhar muito para o lado, evita se comparar com os outros, comparar resultado, comparar, evita, por quê? Porque o Senhor cuida de você, e o Senhor dá a você a medida correta, a medida que realmente você precisa, Deus não erra, Deus não falha, e Ele tem para você a medida correta, ok? Quer ler alguns pedidos de oração aqui? Paulo Sérgio, oração por saúde física e espiritual, a Elizabeth Galvão, pede oração pela família e finanças, Marina Barros, oração pela cura do cunhado César, que está com câncer, Iranilda Gomes, oração por cura física, Rogério de Oliveira, oração por bênçãos na família, nós vamos orar por esses, e todos os pedidos aqui colocados, com muita fé, prepara teu coração, não leva na brincadeira, nós estamos aqui por um propósito muito sério, que é falar com Deus, que é tocar no mundo espiritual, que é se posicionar mesmo, diante das batalhas da vida, eu sei espíritos, que tentam fazer desse momento, um momento banal, mas tudo é mentira, se nós clamarmos com fé, a unção vem, o poder vem, Pai querido, Pai Santo, na autoridade do teu nome, nós agora nos unimos, irmãos e irmãs, espalhados por vários lugares, e nós queremos clamar, por esse descanso, clamar por esse descanso, que virá, da espera, a espera pela tua presença, enquanto o mundo, tenta colocar em nós, pressa, urgência, para aumentar os erros, para aumentar a incapacidade, de raciocínio, para nós fazermos besteiras, a tua palavra, vem claramente dizendo, tenha uma esperança, capaz de esperar, tenha uma esperança, capaz de aguardar, o bom tempo de Deus, oh Espírito Santo, eu oro por isso agora, todos que estão agora, orando comigo, que estão agoniados, meu Deus, que estão aflitos, preocupados, Senhor Jesus, muitos estão até perdidos, mas eu oro agora, abraça essa pessoa, uma unção de calmaria, uma unção de tranquilidade, tomando conta do ambiente, tomando conta da mente, do coração, quebrando toda a agonia, toda a agitação, todo o medo, todo o fardo, caia por terra agora, em nome de Jesus, não vai prosperar, esse espírito de agitação, esse espírito de agonia, que tem trazido tanta dor, oh Espírito Santo, eu oro agora, e eu clamo, Abba Pai, meu Pai, meu Deus, venha ao encontro dessas pessoas, oh Espírito Santo, a esperança que descansa, a esperança que repousa a alma, que faz voltar a dormir, voltar a se alimentar direito, voltar a trabalhar direito, raciocínios reequilibrados, oh Deus, chega de destruir a saúde, destruir os relacionamentos, destruir a vida profissional, por conta desta agonia, que não vai embora, que tem cegado, que tem trazido sentimentos obscuros, mas eu declaro agora, na força do Espírito Santo, a libertação, eu declaro agora, na força do Espírito Santo, a calmaria, que vem da presença de Deus, trazendo agora, a unção de Deus, anjos a sua dianteira, a sua retaguarda, a sua esquerda, a sua direita, luta comigo meu irmão, vai verbalizando, vai colocando em oração, tudo aquilo que está te prendendo, vai dizendo, Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus me tira dessa situação, Deus me tira desse obstáculo agora, esse buraco que eu caí, a mão de Deus, não está encolhida, para que não possa salvar, e o ouvido de Deus, não está tampado, para não ouvir, Ele está aí, se você clamar com fé, se você clamar com perseverança, a unção de Deus, tomar a conta do teu ser, a unção de Deus, tomar a conta da tua alma, quebrando todo o jugo, quebrando todo o fardo, toda a obra contrária, não importa se foi voodoo, não importa se foi macumba, não importa se foi maldição, não praga, o que é que tenha sido lançado, contra a tua vida, na autoridade do nome de Jesus agora, eu repreendo, e digo que saia, 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 sai da família, sai dos caminhos, sai das finanças, sai da família, vai embora, sai do ministério, eu declaro agora, a unção de Deus, a unção de Deus, tomando conta do ambiente, a unção de Deus, tomando conta da alma, do espírito, oh glória, oh glória, 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 santo, 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 digno, digno, digno é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, bondoso é o Senhor, perfeito é o Senhor, único é o Senhor, não há outro, como tu, oh Cristo, não há outro, vai mudando histórias, vai mudando cativeiros, vai tirando essa pessoa do limbo, vai tirando essa pessoa da vergonha, do opróbrio, da maldição, eu declaro uma restauração de dentro para fora, uma restauração da dignidade, uma restauração da mente, você já disse algumas vezes, que é impossível, se levantar depois do que aconteceu, isso é mentira, porque para Deus não há impossíveis, eu declaro que há uma porção nova chegando, e essa porção vai te trazer, uma estrutura que você ainda não teve, alguns dizem, se conforme, conforme, é lucro, é lucro, onde você está é lucro, a vida que você tem é lucro, isso é mentira, Deus pode trazer muito mais, o limite para Deus não existe, Deus não é limitado pelo que limita o homem, nosso Deus é fiel, poderoso, Pai, o intercedo, pelos pedidos de oração registrados aqui, são cada luta diferente, cada luta, batalha Senhor, que algumas vezes até desanima, desanima, porque a gente olha pelos olhos da carne, e vemos o quão difícil é, quão grande é este gigante, mas que bom que é na autoridade do nome de Jesus, ou fala o nome de Jesus onde você estiver, fala o nome dele onde você estiver, diga Jesus, 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 Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, Jesus é perfeito, Jesus é fiel, Jesus é único, Jesus, 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 glória, 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 cadeias e grilhões sendo quebrados, cadeias e grilhões sendo destruídos, eu oro agora, eu oro agora, eu oro e peço, venha Espírito, venha visitando cada pedido de oração feito aqui, cada pedido colocado com fé, entra nesse hospital, nessa casa, nessa mente, nesse coração, nessa família, meu Pai, nesta empresa, nesse fórum, entra meu Pai, nessa decisão judicial, entra meu Deus, nesse diagnóstico médico, ô, ô, muda as sentenças e nós te daremos glória, a glória é Tua, a glória é Tua, a glória é Tua, adora o nome de Jesus, ouça a sua própria voz adorando, ouça a sua própria voz bem dizendo, ouça a sua própria voz dizendo que Ele é fiel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém, graças a Deus, que o Senhor te renove, te inspire, te encha de vigor e vida, tá bom? Beijo para você, até o próximo Clamor da Madrugada, tchau.